Esse embrólio demonstra um pouco as dificuldades que Lula tem enfrentado nesse segundo ano do terceiro mandato. Esse segundo ano tem se resumido até agora a uma espécie de gabinete de crise permanente. Essa definição me foi feita por um dirigente de um partido da base aliada, que acredita que Lula não tem conseguido pautar o país. A lua de mel do primeiro ano, que foi marcada por vitórias na agenda econômica, acabou de uma maneira prematura. A perda de fôlego se deu tanto pelo avanço de uma pauta conservadora no Congresso Nacional, como por uma dificuldade em apresentar soluções para problemas nacionais. Eu explico. A retomada das vitrines sociais da gestão petista, como o Bolsa Família e o PAC, acabaram ofuscadas pelo aumento da insegurança pública e pela chamada pauta de costumes. A atividade econômica tem apresentado uma expressiva melhora. A gente viu o resultado do PIB ontem. Há uma perspectiva de recuperação do consumo e uma previsão de elevação do investimento público. A população, no entanto, não vincula a melhora do ambiente econômico com a atual gestão, o que tem servido de combustível para os partidos de oposição, que têm pautado o país com propostas conservadoras. Em um curto período, a pauta legislativa foi tomada por projetos de limitação das saidinhas, criminalização da posse de drogas e um marco temporal para terras indígenas, por exemplo. Para os partidos de oposição, não importa se essas medidas são inconstitucionais e vão acabar derrubadas pela Suprema Corte. O objetivo tem sido o de manter um estado de paralisia, Lula de mãos atadas, o que tem sido até agora exitoso. A dificuldade, dizem assessores do governo, era esperada, não apenas diante do aumento da bancada conservadora, mas também, dizem eles, pelo que definem como cenário de terra rasada, que foi deixado por Jair Bolsonaro. Ainda assim, admitem petistas históricos, o presidente, que é reconhecido pelo talento político, encontra dificuldades em compreender um cenário de ascensão da direita. Para eles, enquanto Lula insistir em um modelo antigo de fazer política, baseado apenas no presidencialismo de coalizão e na reformulação de vitrines eleitorais, a atual gestão seguirá em estagnação. A solução, avaliam alguns dirigentes partidários com quem eu conversei, não passa por uma reforma ministerial, por uma mudança na articulação política ou por enfrentamento ideológico, mas na tentativa de encontrar pautas que sejam consensuais, que conquistem partidos de centro. Foi o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu com o arcabouço fiscal e com a reforma tributária, pautando o país. Além disso, avaliam parlamentares de esquerda. Lula precisa reinventar seu terceiro mandato. Até o momento, não lançou uma nova pauta positiva com impacto direto na economia, como foi o caso nos mandatos anteriores. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A impressão que fica no Congresso Nacional é que a atual gestão tem insistido em um museu de grandes novidades, sem capacidade para nem mesmo empolgar quem votou no petista.